E aí nobres espectadores do canal Central, aqui e bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal, me chamo Fernando E hoje nós vamos falar de Battle Angel Alita Gun Ripper Future Vision Volume 1, publicação da editora JBC, série que será concluída em 4 volumes, tem esse formato aqui big, né? Dos mesmos moldes de Eden, de Blade, A Lâmina do Imortal, de Death Note Onde ela acaba compilando mais de um tanco num único volume Material que é escrito e desenhado por Yukito Kishiro Lançou esse material lá no início da década de 90 E aqui no Brasil chegou a sair pela editora Operagráfica Que não negociou exatamente os direitos de publicação, sabe? Trouxe aqui aquele material, né? Quase um scan, um scan físico Depois a editora JBC conseguiu os direitos de publicação e lançou esse material de forma completa em 18 volumes Agora ela tá relançando até por conta do filme que vai ser lançado nesse ano de 2018 Com produção do James Cameron Só que houve uma mudança no nome, né? Para Battle Angel Alita Que é como é chamado esse material lá nos Estados Unidos E até uma questão de marketing, de divulgação do produto Tem que ser o mesmo nome do filme que vai estrear nesse ano de 2018 Tá indo na onda aí e tá certa a editora JBC em fazer essa alteração Bom, o plot dessa edição é bem simples e passa no futuro cibernético É do gênero cyberpunk Temos a cidade da sucata onde vive a ralé Os ciborgues, monstros alterados E acima temos a cidade flutuante de Isalém Onde temos a nata da sociedade, a nobreza E nós somos apresentados ao engenheiro cibernético da Izuki Ido Ele que é um cara que frequenta a cidade da sucata Em busca de matéria-prima para os seus experimentos, né? Montar ciborgues e robôs Até que ele se depara com a cabeça da Alita Ela que é uma humana, mas ela tem ali implantes cibernéticos Então ele vai reconstruir essa garota E ele percebe que tem algo de diferente nela Inclusive uma arte marcial ciborgue Ela se mostra uma grande guerreira lutadora E conforme a trama vai se desenvolvendo com um certo suspense Um mistério sobre um serial killer que tá matando diversas pessoas e robôs Enfim, a Alita resolve se tornar uma guerreira caçadora Então ela também vai em busca de recompensas aí De pessoas ou ciborgues que estão com sua cabeça a prêmio E ela vai enfrentar um monstrego aqui que o cara é sinistrão, sabe? Porque ele consegue se apoderar do corpo de outros ciborgues Então ele toma o controle e o cara é fortão mesmo É uma edição que na verdade não traz grandes revelações Pelo menos nesse primeiro volume É uma história que você lê até rapidinho Mas ao mesmo tempo é uma história interessante Que tem uma boa fluidez Não é nada genial Mas é diverte É o tipo de publicação que você compra e sai satisfeito com a leitura É uma publicação que traz aqui Capa cartonada Tem as primeiras páginas coloridas Cerca de 400 páginas Ao preço de R$39,90 Mas dá pra você achar com desconto Eu vou deixar o link na descrição E olha só como a arte é bacana Tem boas cenas de ação Os detalhes nos planos de fundo O autor tem um traço bem fino Você repara até pelo cabelo da Alita Tem aqueles fios mais soltos Olha que traço bacana Ele dá uma mobilidade maior pra narrativa Em suma galera É um material bacana Eu dou uma nota entre 8 e 8,5 Quem curte o gênero cyberpunk Eu acredito que vai sair satisfeito dessa leitura Pelo menos desse primeiro volume aqui Tem um bom custo-benefício É um material com muitas páginas Tem o papel look screen Ainda que a gramatura não seja muito alta Ele tem um bom custo-benefício Então fica a dica pra vocês De Battle Angel Alita No way to run when I'm in trouble You know I'm doing anything for you Stay in the lab but keep it undercover I just wanna use your love tonight No way to run when I'm in trouble 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 No way to run when I'm in trouble